A campanha de vacinação contra a gripe teve a data de encerramento prorrogada. Os rolandenses têm até sexta-feira para se vacinar. Quem traz mais detalhes é Deise Tocano Stutz. O Ministério da Saúde resolveu prorrogar a campanha no Brasil inteiro. Acreditamos que pela baixa adesão dessas três populações que deveriam tomar a vacina. Pela baixa cobertura vacinal, e isso não foi só aqui no nosso município, porém em todo o território nacional. Por conta disso, então, foi prorrogada. Geralmente, todos os anos acontece de fazer uma prorrogação, devido a frio e todas as outras situações que ocorrem. Então, o Ministério prorrogou. Então, nós temos até sexta-feira agora, dia 1º de junho, para realizar e administrar as vacinas de gripe nessas três populações que ainda não se vacinaram, que são os idosos, pessoas que já completaram 60 anos ou mais, crianças, então, de seis meses até dois anos de idade, e todas as gestantes, independente da idade gestacional. Além disso, as unidades de saúde já estão começando a vacinar os grupos de risco, ou seja, aqueles grupos prioritários, né, que não se encaixam em nenhuma dessas três populações, mas que têm tomado a vacina todos os anos. São crianças que têm problema de asma, pneumopatas, problemas cardíacos, diabéticos, insulino-dependentes e outras situações, né, imunodeprimidos, enfim. Pessoas que já têm alguma patologia, que tomam a vacina, devem, então, junto com sua carteira de vacinação, ir a um posto de saúde para fazer essa vacinação a partir dessa semana. Até o momento, qual é a porcentagem de adesão? Infelizmente, não atingimos ainda 60%, né? A população que é mais prioritária, que mais tem risco, que são mais vulneráveis, são os idosos, né? E essa população, nós estamos em 58% do município. Ou seja, tem bastante pessoas dessa faixa etária ainda para tomar a vacina. E a gente faz um apelo, é uma vacina muito boa, benéfica, são três tipos de vírus da gripe que vai combater e prevenir. Então, é muito importante que essas pessoas, esses idosos, então, vão a um posto de saúde receber a sua dose de vacina. Os resultados benéficos da vacina são, inclusive, comprovados, né? Com certeza. De um tempo para cá, depois dessa população receber essas vacinas, a diminuição de internações hospitalares por agravamento da gripe, pneumonia, óbitos, inclusive, diminuíram na faixa de 50% a 60%. Então, isso é algo muito benéfico para a população. A vacina previne formas graves da doença, né? A gripe, ela pode ser de uma forma leve e é aceitável, até mesmo tolerável. Porém, geralmente, na população idosa, a gripe pode complicar. Pode ter uma pneumonia, a pessoa pode ficar acamada por muito tempo e ser hospitalizado e até ir a óbito por conta de uma gripe. Então, é muito importante que essa população vacine-se e proteja-se contra a gripe. Reforçando, então, até sexta, tem qualquer unidade de saúde e horário de atendimento? Isso mesmo. Todas as unidades de saúde, então, até sexta-feira vão realizar a vacina, né? Contra a gripe nessas três populações. Horário de atendimento das oito até as dezoito e trinta, aproximadamente, né? Em todos os postos de saúde. E essa semana já começam os grupos especiais. Também pode, junto, fazer essa... receber a dose da vacina.